Oi gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma coisa bem fácil, mas que é excelente para você dar de presente agora no Natal ou em qualquer época do ano. É excelente para você vender e levantar uma graninha e é super fácil de fazer. Eu vou ensinar vocês a fazerem chaveiros de macramê. Tudo no mesmo padrão, o que vai mudar é o tipo de linha ou cordão que a gente vai usar. Ele fica bem bonitinho, ele fica bem bonitinho e no final do vídeo eu vou ensinar como você fazer uma embalagem bem simplesinha, mas que fica muito legal. E você pode presentear seus amigos esse final de ano, você pode dar de lembrancinha para as pessoas, você pode usar e você pode até vender se você quiser. Então vamos lá que eu vou primeiro falar do material, a diferença entre eles, qual tipo de material correto para você usar e falar também sobre o mosquetão que é essa pecinha do chaveiro. Tá bom? Vamos lá! Me acompanha! Primeiro vamos falar de material. Margarete, qual material é o ideal para eu fazer esses chaveiros? Bem, vamos começar primeiro pelo mosquetão. O mosquetão é essa pecinha do chaveiro. Ele tem vários formatos, tem esse quadradinho, tem esse arredondado, tem esse mais estreitinho. Então, ele tanto tem prata, ouro velho, como tem dourado. Dourado eu não tenho aqui porque eu não gosto, nunca compro, tá? Esses mosquetões, eles custam em torno de 80 centavos a 1,50. Vai depender muito do lugar. Já comprei, comprei esses, por exemplo, de 1,30, comprei esses de 1 real, tá? E esses aqui de 1 real também. Onde que vende? Ele vende em loja que faz, vende artigos para a bolsa, ele vende em loja de bijuteria, ele vende em lojas de capoteiro, tipo loja Amazonas, essas coisas assim. E é nessa faixa. Se você for comprar em outro tipo de loja, você termina comprando isso muito caro, tá? Então, a média de preço é em torno de 1 real, tá? E ele tem o mais estreitinho e o mais larguinho. O mais quadradinho, o mais arredondado, tem vários tipos. Então, vamos lá para os chaveiros. Que material eu uso? Olha, esse aqui eu fiz com esse cordão, é um cordão de algodão, tá vendo? É um cordão de algodão, eu fiz com esse. Este aqui eu fiz com barbante, barbante comum. E este aqui eu fiz com fio de malha. Então, o material é bem diversificado. E a depender do material e do resultado que você quer, é o que o tipo de... a quantidade de linha que você vai usar. Se você olhar, os pontos, eles são iguais, tá? O de algodão, ele dá uma definição maior no ponto. O de barbante, ele fica um pouquinho misturado, porque é algodão. Então, ele é... aparência de algodão mesmo, né? Como é que ele fica. E o de barbante, é... O de fio de malha, ele fica mais maciozinho, vamos dizer assim. Agora, alguns detalhes. Fio de malha, a mesma largura. Este aqui eu fiz com um dos três fios e este aqui eu fiz com quatro fios. Olha a diferença que dá. Três fios e quatro fios. O de quatro fios eu não gostei muito. Ficou muito largão, não ficou legal. O de três fios já ficou uma coisa mais bonitinha, né? O de barbante, normalmente, eu uso cinco fios pra fazer o de barbante. E estes aqui, eu fiz com seis, com cinco e com quatro. Pra vocês verem a diferença que dá. O mais fininho, o mosquetão mais fininho, eu fiz com quatro fios. Que, na verdade, fica oito quando a gente coloca. Esse aqui eu fiz com cinco fios e esse eu fiz com seis fios. Então, olha, a diferença que dá. E aí, você vai precisar de mosquetão, vai precisar de algum tipo de cordão. Você vai precisar de uma tesoura e vai precisar de uma base para trabalhar. Eu uso uma base de espuma, ó. É uma espuma grossinha que eu já deixo aqui os alfinetes pra prender. Mas você pode trabalhar também com uma prancheta. Você pode trabalhar com uma tábua de madeira. Você que escolhe. Vamos lá. O primeiro passo é prender o mosquetão aqui na base. Eu vou usar esse mosquetão mais fininho. Porque o cordão que eu vou usar é um cordão um pouco mais fino. E eu vou cortar cinco cordões de sessenta centímetros que eu vou usar aqui. E um cordão de cinquenta centímetros que vai ser pra finalizar. Aí, eu dobro o cordão aqui junto às pontas pra marcar o meio. E venho e coloco aqui. Se você já assistiu meu vídeo, curso básico de macramê, aula básica de macramê. Não lembro agora como é o nome. Você já deve ter aprendido tudo isso que eu vou falar. Mas nesse chaveiro especificamente, eu vou ser bem detalhista com relação ao ponto. Porque a gente vai trabalhar com o ponto de cordãozinho. E é o ponto que as pessoas têm mais dificuldade, tá? Então, eu vou ser repetitiva, pra quem já sabe. Mas eu preciso falar alguns detalhes pra quem tá tendo dificuldade de fazer esse ponto. Então, vamos colocar os cinco cordões. Juntando as pontas, marcando o meio e colocando aqui no mosquete. Então, aqui eu tô no quarto. Tô no quarto fio e também tô no quarto aqui em casa. E aqui o quinto fio. Pronto. Colocamos os cinco fios. Como eu tô usando uma base aqui, eu gosto sempre de prender. De prender as pontinhas pra ficar mais fácil de trabalhar. Vamos lá. De cinco fios, a gente ficou com dez fios. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar cinco fios pra cá. E cinco fios pra cá. Eu vou pegar o primeiro fio de dentro. Esse vai ser a minha guia. Essa guia, eu vou manter ela sempre esticada. Esses outros fios é que eu vou fazer o nozinho. E relembrando que o nozinho é nada mais, nada menos do que um nó. Uma laçada normal, ó. A diferença é que quando eu mantenho a guia esticada, eu posso passar, ó, o cordão por cima, ó. Ó. E faço o nozinho. A segunda vez, ó. Eu venho, dou a laçada normal no fio e mantenho a guia esticada e passo, ó. Duas vezes pra cada um. Dou o laço. Quando a gente mantém essa guia esticada, fica fácil da gente trabalhar com o outro fio, ó. Pronto. Fiz o primeiro. O primeiro cinco fios. Três, dois, cinco. Passo ele pra cá. E agora eu vou fazer o fio de cá. Pego o primeiro e faço a mesma coisa. Só que agora a guia vai ficar pro lado de cá, ó. Faço, estico a guia, faço o nozinho. Faço, estico a guia, dou o outro nozinho. É fácil, gente, ó. A guia fica sempre por cima dos fios, ó. O fio embaixo, a guia em cima. Aí você vem com aquele fio lá de baixo, ó. E dá um nó normal no fio, uma laçada normal. Só que quando você estica a guia, você corre, ó, com o cordão. Espero que vocês consigam aprender. Porque depois que a gente pega o jeito, ó, fica bem facinho de fazer, ó. Quatro. E no último, cinco. Então, cinco um pro lado, cinco pro outro. E eu vou fazer agora o lado de cá de novo. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer três vezes. Você pode fazer duas vezes. Três. Aí eu faço a mesma coisa. Separo os cinco de cá. E vou fazer os cinco de cá. Pego a primeira. Venho por cima, que é a guia. E vou fazer aqui. Fiz as três de cada lado, tá vendo? Aí agora eu tenho dez fios. Eu vou pegar dois fios do lado de cá. E vou pegar dois fios do lado de cá. Eu vou separar esses fios. Tô prendendo aqui. Não precisa prender quando estiver trabalhando. Tô prendendo só pra ficar mais fácil de vocês entenderem os fios. Aí aqui eu vou ficar com seis fios no meio. Eu vou pegar um pra cá. Outro pra cá. E vou fazer aquele ponto normal de macramê. O ponto bem básico. É o ponto principal do macramê. Que a gente faz assim, ó. E depois faz assim. Que é o ponto bem básico, tá? Acho que esse todo mundo sabe fazer. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Separar cinco pro lado, cinco pro outro. E eu vou fazer isso aqui desse lado. Só que agora eu vou começar de fora pra dentro. E a guia vai ser essa última. Então, a guia por cima da linha. Pego a primeira linha. Dou o nozinho. Pego a segunda linha. Dou o outro nozinho. Pego a terceira. Dou o outro nozinho. E o quarto do outro nozinho. Olha que agora eu já começo a fechar esse buraquinho. Aí faço a mesma coisa do outro lado. Pego o último, transformo em guia. Passo ela pra cá. Pego o primeiro, dou um nozinho. Pego o segundo, dou outro nozinho. Pego o terceiro, dou outro nozinho. Pego o quarto, dou outro nozinho. E aqui, nessa parte, eu vou unir os dois. Então, eu pego a guia que era de lá, transformo ela normal, ó. E vou fechar ela aqui pra poder fechar o triângulo. Pronto. Fechei. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Três vezes pra poder fechar. Aí, aqui, ó. Fiz as três. E agora eu vou finalizar a última. Pego a guia de lá, transformo em fio. Essa é a guia. E eu fecho. Aqui eu finalizei o chaveirinho. Olha como ficou bonitinho. Como esse fio, ele é um pouquinho mais fino do que esse, ó. Ele ficou um pouquinho menor. Embora tenha o mesmo tanto de... O mesmo tanto de cordões. Então, agora a gente vai fazer esse acabamentozinho aqui. Que também é bem fácil. Então, tiramos ele da base. E a gente faz o seguinte, ó. Tirar tudo pra ficar bem fácil de mostrar. Aquela... Aquele fio de cinquenta centímetros. Você junta aqui. Pra ficar bem bonitinho. E você vai dobrar esse... Esse fio assim, ó. Dobra e coloca aqui. A pontinha aqui e essa aqui. E aqui você vai fazer o seguinte. Você vai dar oito voltas. Normalmente eu dou oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí eu venho e passo esse por dentro daquele... Dessa laçadinha aqui, ó. Seguro e venho com essa aqui e puxo. Olha que é a linha. Ela vai lá pra dentro, ó. Vai lá pra dentro do fio. Eita, passou demais. Aí eu puxo de volta. Aí eu puxo assim pra ela trançar. Pronto. Foi lá pra dentro. Aí eu corto. Esta ponta aqui de cima. Bem rente. E depois... Você escolhe aqui o tamanho. E corta. E aí eu corto aqui. Pronto, ó. Chaveirinho pronto. Bem fofinho. Todo mundo vai amar receber um chaveirinho desse, ó. Feito pelas suas próprias mãos. E agora eu vou mostrar como você pode embalar pra ficar bem bonitinho. Como fazer uma embalagem bonitinha, tá? Então, eu tenho esses saquinhos. Esse saquinho, ele já vem com adesivozinho aqui. Mas necessariamente não precisa ser com adesivo. Eu mandei fazer essas etiquetinhas com o nome Viver Sem Roteiro. Que você pode cortar um quadradinho de cartolina e escrever à mão. Uma dedicatóriazinha. Aí você vem e coloca esse cartãozinho no chaveirinho. Você pode colocar um botãozinho, pregar um botãozinho pra decorar o cartãozinho se você fizer à mão. Você pode fazer um fuchico bem pequenininho e colocar. Você pode, sei lá, pegar qualquer apliquezinho, colocar aqui no cantinho e escreve à mão pra pessoa que você vai dar. Ou escreve uma frase geral pra todo mundo, deseja um Feliz Natal ou qualquer coisa assim. E aí eu cortei um pedaço de papel craft no mesmo tamanho do plástico. Você pode cortar a cartolina, qualquer papel mais durinho. E você coloca o chaveirinho lá dentro assim. Deixa eu ver se vai dar aqui. Vou colocar atravessado. Coloca o chaveirinho com o cartão. Isso aqui é pra deixar ele bem durinho. Pra ficar bonitinho. Vamos lá pra pontinha pra dar tudo. O meu é adesivo, tá? Se o seu não for adesivo, você pode... Não colocar o cartão e pega o plástico, amarra e dá um nozinho com o chaveiro dentro. Mas olha como fica bonitinho assim. Fica um charme. E você pode dar de presente final de ano de lembrancinha. Todo mundo vai amar ganhar um presente feito pelas suas próprias mãos. E se você colocar a indicatória, vai ficar melhor ainda. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido a fazer esse chaveirinho. Se você tiver qualquer dificuldade, pode me chamar, me mandar uma mensagem, um WhatsApp, um sinal de fumaça. Qualquer coisa que eu vou adorar ajudar, tá? E se você não clicou aí no curtir, clique em curtir, compartilhe nas suas redes sociais. Esse chaveirinho, ele faz o maior sucesso. A gente dá aqui, a gente dá pras pessoas que nos visitam, né? São sempre carinhosas, vêm aqui ver a gente. Eu gosto sempre de ter um mimozinho pra dar pra pessoa na hora que ela chega. Aí eu faço esse pacotinho assim e já dou. E se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve, tá? O próximo vídeo eu vou falar sobre o meu trabalho na estrada. Tem muita gente perguntando e eu vou gravar um vídeo dando detalhes de como é que eu trabalho. Tá certo? Um beijo bem grande pra vocês e tchau! Tchau! Tchau!